Uma das primeiras ações que um creator que deseja ganhar dinheiro com o seu conteúdo é fazer um Media Kit. E se o seu trabalho na internet, como um canal no YouTube ou blog, fosse uma loja, o Media Kit seria como uma grande vitrine que mostrasse do que o seu conteúdo se trata. No ano passado, eu criei o Media Kit do meu canal e reuni diversas dicas bem legais que eu fui buscando durante o processo criativo dele. É por isso que hoje eu decidi compartilhar com você dicas de como criar um bom Media Kit. Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos, e esse aqui é o canal Pixel Tutoriais, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu já trouxe aqui para o canal vários vídeos legais a respeito de monetização, dicas de como ganhar dinheiro, o quanto cobrar e entre outros assuntos. Todos eles você pode conferir aqui embaixo na descrição do vídeo, vale a pena conferir para aprofundar o seu conhecimento. Mas ainda nessa pegada, hoje eu vou falar para vocês dicas de como criar um bom Media Kit. Então vamos lá! A primeira delas é a seguinte, seja fiel à sua identidade visual. É muito importante que o seu Media Kit e tudo o que você faz a respeito do seu trabalho na internet, como canal ou blog, tenha uma conversação entre si. Eu estou falando que você deve sim seguir uma identidade que reforce sua marca e seu canal, como, por exemplo, padrões de cores, elementos visuais, fonte. Tudo isso vai fazer uma grande diferença na hora daquela marca ir buscar o seu canal. E ainda falando de identidade, é muito importante que você busque utilizar fontes que sejam de fácil leitura e também evite diversas variações. Não vai colocar o título, sei lá, em Times New Roman, aí coloca um outro texto em Arial, aí coloca um outro texto em Comic Sans, e aí o seu Media Kit vai virar um grande carnaval, uma grande bagunça. Isso não é muito legal de se fazer. Então tome cuidado com as fontes que serão utilizadas durante o seu Media Kit. Outra dica bem legal e importante é a seguinte, evite poluição visual e não faça um Media Kit do tamanho de um testamento gigantesco. O seu Media Kit tem que ser rápido, objetivo e de fácil observação. Então coloque os elementos mais importantes a respeito do seu trabalho, não fique enchendo a linguiça, seja direto e objetivo, e também faça um Media Kit que seja atrativo visualmente, porém não poluído. Tudo isso faz muita diferença, estética é o que conta, é a palavra-chave deste tópico. E como eu já tinha falado, seja objetivo e coloque as informações mais importantes a respeito do seu canal ou do seu blog. Falando em termos de YouTube, por exemplo, você encontra informações a respeito do seu trabalho através do YouTube Analytics. Então informe no seu Media Kit qual é o seu público, qual é o perfil dele, por exemplo, sexo, idade, o que eles gostam de ver, de fazer no seu canal ou no seu blog. Coloque também os seus números, qual a sua média de visualizações mensais, quantos inscritos você ganha, qual o seu impacto daquele post no seu blog. Pare, que eu tenho uma informação legal para você, e eu vou falando, cantando igual um retardado mental. E para continuar falando isso, com o ritmo, eu vou estalar os meus dedos, tudo isso é para fazer você se inscrever no canal, se inscrever no canal, E para finalizar esse vídeo, mantenha sempre o seu Media Kit atualizado, e também informe todos os seus meios de contato, como por exemplo, e-mail, mídias sociais e entre outros. É muito importante que a marca que veja o seu Media Kit saiba como entrar em contato com você para fechar aquela venda, aquele anúncio ou aquela publicidade. Então pessoal, espero que essas dicas tenham sido úteis, e se você tem alguma dúvida ou alguma dica para acrescentar nesse vídeo, comenta aqui embaixo, estou te esperando nos comentários, é muito importante que haja essa troca de informação. Eu sempre gosto muito disso. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas, você que é Creator, o canal Pixel Tutoriais é ideal para você. E também avalie esse vídeo com o seu like, é muito importante para eu poder continuar esse trabalho aqui. Então nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Falou!